Salve, salve, galera! Cadim Menezes na área. Sejam todos muito bem-vindos ao canal XB Canyon. Hoje vamos falar de uma dúvida muito recorrente que sempre recebemos dos nossos seguidores, que é sobre como medir a altura do seu cão e o que é ser nele. Quer saber mais? Então vem comigo! Aproveitando, pessoal, peço por favor que já deixe seu like, ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades e compartilhe com os amigos. Beleza? Roda a vinheta! Então, pessoal, esse é um assunto que ultimamente tem sido bastante falado nos grupos e redes sociais. Isso porque muita gente vem afirmando que um filhote já é micro. Mas é importante sabermos que até o momento só se pode afirmar que um cão é micro ou qualquer outro padrão a partir de 12 meses, quando a medição é considerada oficial. Inclusive, pelos padrões IBC, até essa idade todos os cães entram na mesma categoria. Mas primeiro, vamos saber o que é essa bendita cernelha? Para isso, chamamos nossa veterinária especialista em ortopedia animal, doutora Carol Faria, para falar o que é e como devemos localizá-la no animal. Olá, pessoal! Então, para explicar para vocês o que é a cernelha e mostrar onde fica no animal e como fazer essa medição, eu estou aqui com a nossa querida Lindt, que vai ser a nossa modelo de hoje. Bem, pessoal, a cernelha de um cão é a medida padrão usada para determinar a sua altura, assim como a gente faz em cavalos. Ao contrário do que parece, a medida não se dá pela cabeça ou orelhas, uma vez que as orelhas dos cães variam de tamanho e posição, assim como a cabeça também. Ela é determinada pelo ponto onde começa o pescoço do animal, entre as duas escápulas e as vértebras céfico-torácicas. Olha só, eu vou explicar detalhadamente na Lindt para vocês verem onde é a cernelha na prática. Aqui a gente tem o pescoço do animal e aqui a gente tem o tronco. É só você traçar uma linha imaginária com o dedo da vértebra céfico-torácica e cruzar uma linha imaginária entre uma escápula e outra. Dessa forma, no meio dessa cruz, a gente tem a região da cernelha. Então, você faz em casa com o seu animal, tranquilo, e você vai saber onde é o ponto da cernelha e onde você vai fazer essa medição. Mas como saber se aquela altura é natural? Para simplificar, se mede, então, por este ponto que eu acabei de explicar, a cernelha. A medida não é feita pela cabeça justamente por não sabermos se a posição que o cão está será a ideal e a posição mais fiel acerca do seu tamanho real. Por esse motivo, de novo, use-se a cernelha. Olha só, a melhor maneira de medir é em 90 graus, ou seja, uma linha reta do chão até a cernelha. Para fazer essa medição é bem simples e nós precisamos colocar o animal em uma plataforma bem reta, igual essa que a gente tem aqui agora. O que a gente vai utilizar para poder fazer essa medição? Aqui a gente tem uma régua de medição, onde eu vou mostrar para vocês como a gente faz aqui no caninho a medição dos cães. O cadim vai me ajudar a posicionar a régua justamente em cima da cernelha e apoiá-la no chão. Desse lado aqui. A gente abaixa a régua até a cernelha do animal. Veja bem, ela está bem apoiada no chão, está bem retinha. E a gente apoia a ponta da régua na cernelha. Dessa forma a gente tem a medição oficial do cão, tá? Mas pessoal, nem todo mundo tem essa régua em casa. Aí você se pergunta, como que eu vou fazer então para medir o meu cachorro? Não tem problema. Todo mundo tem uma régua escolar em casa. Essa régua aqui, ó. Essa régua, ela é suficiente para você fazer a medição do seu cão sozinho em casa. Mais um lápis e uma fita métrica. E como que a gente faz isso? A gente posiciona o cão na parede de casa, em cima da mesa. Não esquece, né? Tem que ter um piso sólido, sem nenhum desnível para não atrapalhar na medição. A gente coloca o cão encostado na parede. E com a régua escolar deitada, a gente posiciona ela em cima da cernelha. Lembra bem, ó, cernelha, pescoço, escápula e tronco. Mediu em cima da cernelha, encostou na parede. Encostou na parede, vem com o lápis e faz a marcação de onde foi o final da cernelha. Vem com a régua, vem com a fita métrica. Pode tirar o cão para a gente poder conseguir fazer a medição certinho. Vem com a fita métrica do chão até onde a gente fez a medida. Beleza? Então, olha só, muito simples, muito tranquilo. Não precisa ter essa régua de medição que eu mostrei. Dois a três artefatos muito simples que você tem em casa, você consegue fazer a medição do seu cão. Então é isso, pessoal. Gostaria de agradecer a doutora Carol pela aula. Esperam que tenham curtido. E eu vejo você semana que vem com o nosso próximo vídeo. Aproveitando, peço por favor que já deixe seu like, ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades e compartilhe com os amigos. E se ainda ficou alguma dúvida, deixe sua mensagem abaixo nos comentários que teremos o maior prazer em respondê-la. E lembre-se de seguir as nossas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.